São centenas de caminhões parados em uma área do Daia em Anápolis, todos carregados com soja, à espera de entregar os grãos para uma empresa. Com a safra, o movimento aumentou e a demora também. Muitos estão aqui desde o último domingo, inconformados. A reclamação dos caminhoneiros é em relação à estrutura do local onde eles aguardam enquanto esperam para finalizar o trabalho. A diária está sendo paga, mas falta o básico. Não tem espaço para tomar banho, descansar ou fazer comida. Estrutura não tem nenhuma, não tem banheiro, não tem... Tem um banheiro químico ali, mas para tomar banho também não tem, não tem água. Realmente a estrutura aqui é bem precária. Inclusive aqui é considerado como chiqueirão, né? Quando você chega lá eles falam assim, vai lá para o chiqueiro. Aí não precisa falar mais nada, né? Na área onde eles estacionaram os veículos tem apenas dois banheiros químicos, nada mais. Para quem dorme e passa dias estacionado, é difícil trabalhar nessas condições. Tem que ter um refeitório por lei, ela tem que ter um refeitório para nós, uma sala de motorista, um banheiro adequado, um pátio adequado, um cara para organizar a fila, que você quer a maior bagunça. O local onde eles esperam para descarregar é onde está sendo feita a ampliação do DAIA. Com as centenas de veículos parados na via, o trânsito acaba sendo prejudicado. Simplesmente eu acho que eles podem, ou alguém para orientar, estacionar na sequência, ou anotar o nosso número, porque a gente vai para um posto onde tem mais conforto para a gente e liga na hora da gente descarregar, já que eles não estão conseguindo controlar aqui do jeito que a gente precisa.